Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Aqui pela TV Câmara Caxias você acompanha a sessão desta terça-feira, dia 15 de outubro, em votação, projeto de decreto legislativo de autoria coletiva que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Cláudio Troiá. Vereador Friço, vota favorável. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo 12, barra 2019, foi aprovado por unanimidade, com ausência dos vereadores Rodrigo Beltrão e Gladys Friço, e em representação, Paulo Périco e Ricardo Daneloso. O projeto de decreto legislativo 12, barra 2019, foi aprovado por unanimidade, com ausência dos vereadores Rodrigo Beltrão e Gladys Friço,